Fala galera, mas o canal hoje tá pra vocês aqui, um review do Rudd, da Easy Idol, número 51, que ele tem a barba do Carl e do Bob, a barba não, é o bigode, entre aspas, é ele não, é o bigode, ele é do Carl, e as Idol aqui do lado, as rodas, meio que confiante, patrocinadores até no facebook, as patrocinadores que é difícil demais, mas é um negócio pequeno. E aí, é, desenho os olhos e as Idol, então gente, esse foi o vídeo, obrigado por assistir, fique com Deus e fui!